Como será, como será, como será que o saleiro está? Bate o cinto, seus meninos. Eu preciso de ter uma prosa com vocês a respeito da aba de comentários. Esse aqui é um pé de jambo. Acabou ele. Aproveitar e dar uma olhada no outro que tem ali na frente. Olha, vou conversar com vocês sobre a aba comentários. Gente, é o seguinte. Eu quero que você tire um tempinho. Você que é inscrito e tem o costume de comentar no canal e ler esse nome azulzinho que tem aí em cima dado a comentário com o nome diretrizes. Entendeu? Diretrizes da comunidade do YouTube. Dá uma lida nisso aí, gente. Por quê? Porque está tendo uma quantidade assustadora de comentários que estão sendo bloqueados. Bloqueados pela plataforma. Eu sei que não são comentários maldosos. Não são, não. Porque depois ele desbloqueia, entendeu? Ele é retido para análise. Aí depois ele é desbloqueado. Aí eu vejo lá que não são comentários maldosos. A imensa maioria, não. Mas o que está acontecendo? Às vezes tem uma palavra. Uma palavra. Que o algoritmo bloqueia. Uma coisa que é certa. O algoritmo vai bloquear. Link, tá bom? E comentário daquele tipo assim. Passa lá no meu canal. Se inscreve lá. Me inscrevi aqui. Não faça isso, cara. Não faça isso. Porque isso é spam. O algoritmo nunca vai deixar um comentário desse passar. Passa ocasionalmente uma vez ou outra. Mas isso é rara para acontecer. Em regra geral ele bloqueia. E se você ficar fazendo esse tipo de comentário o tempo todo vai acontecer sabe o que? O algoritmo vai entender que o seu perfil é um perfil de spam. Aí você pode até fazer um comentário proveitoso de outra vez. Mas mesmo assim vai ser bloqueado. porque o algoritmo já entende que o seu perfil é um perfil de spam. Então tome muito cuidado com isso. Tá bom? Dá uma lida aí na aba de as diretrizes da comunidade e do YouTube. Faça comentário decente dentro das regras para ele não bloquear porque eu fico sem responder fico sem responder os os comentários por causa disso. Entende? Às vezes a pessoa até acha que eu tô sendo mal educado mas não é não. Como é que eu vou responder um comentário que tá bloqueado, né? Não dá. Aí tem palavras que ele bloqueia mesmo por questão que ele acha que é homofóbico. Como por exemplo eu fiz um vídeo aí que tinha vários ralados de de onça na na coisa. Aí os caras vai lá e dizem rapaz essa bicha aí é perigosa. O algoritmo não deixa passar o comentário porque ele entende que é homofóbico por causa da palavra que você usou. Não é um negócio chato uma coisa dessa? Eu sei que não é um comentário maldoso. O algoritmo é um robô. Ele não não tem ideia não. Ele só tem uma programação. Então é melhor evitar pra o problema depois. Viu? Tá dado o recado aí sobre a aba de comentários. E outra coisa sobre a aba de comentários. Rapaz, eu tô cansado. Essa grota é pesada. Outra coisa sobre a aba de comentários. Olha, eu aceito aceito críticas, tá bom? Aceito que o camarada deixe a sua opinião, tá bom? Você pode discordar de mim do jeito que você quiser. Eu aceito, respeito, tá? Eu aceito que você deixe um comentário ter sendo a sua ideia. Agora, o que é que eu não aceito? Ofensas, tá bom? Eu não aceito que você chegue nos meus vídeos me ofendendo. Não tem condição de eu aceitar. então, pra não receber uma má resposta, eu respondo, entendeu? Se eu eximar o caráter, geralmente eu respondo. E evitar de ser bloqueado. Dê sua opinião com a educação, tá bom? Deixe sua opinião com a educação, porque se você sabe mais do que eu, que bom! Bom pra você! Se você sabe mais do que eu, obrigado por você estar no canal, pra mim, é bom que você tenha experiência. Agora, pegue sua experiência e transmita pros outros, tá bom? Não fique enchendo meu saco, não, me criticando, não, que eu não sou obrigado a saber de tudo, não, tá bom? Nem sou obrigado a saber de tudo, nem sou obrigado a conhecer tudo. Então, por favor, tudo tem limite. Se você acha que eu sou um à toa, como tem muitos aí que botam no comentário que é bloqueado, que eu só leio na notificação, cara, a plataforma é mundial, faz um canal pra tu, entendeu? Faz um canal pra tu e bota lá os teus conhecimentos lá, viu? Vai ser feliz lá, eu capar até eu ser inscrito teu. Aí, ah, mas que tu não bota abate? Cara, faz um canal pra tu e bota abate lá, todo vídeo tu mete um abate lá, viu? Pode ir e bota lá. Tu acha que tá certo que pode ser assim? Arrocha, meu amigo. Fica me criticando, você é melhor do que eu? Faça por onde, senhor, você ter a sua própria, seu próprio canal, faz ser feliz lá, tá? Eu vou deixar de ser teu inscrito. Fique à vontade, parceiro, você pode ir pra onde você quiser, tá bom? Eu não quero que você fique aí lhe ofendendo. Tem cara que vai falar de mim lá em outros canais, aí pensa que eu não fico sabendo. Rapaz, senhor, te enxerga, cara. É isso aí, deixa eu subir essa serra aqui agora. Como será, como será, como será que o saleiro está... Olha aí, galera. o saleiro do Pantera. Ainda tem sal pra caramba aqui, eu falo sério. Não tem mesmo nada comendo aqui ruim. É, rapaz, bem que os caras falaram que esse trem demora, hein? Pois é, galera, se der certo pra mim vai ser uma surpresa. Aquilo que eu fiz no chão lá, deixar esse vídeo do card aí, tive que abandonar. Tá complicado demais, lá tá andando gente demais, os caras correndo de cachorro lá nos cat tour. Eu tive que abandonar ele, viu? que aí você pode perguntar, é aquele que tu fez lá, é o que aconteceu, por que que não voltou lá mais? É por isso, viu? Já tô dizendo, esse aqui é longe, pelo menos todo o setor que eu tenho andado aí, só tem visto só os meus mexidos, então aqui tá mais difícil de alguém encontrar ou de virar a baderna, né? Ó o seguinte, tem sal, eu tava até preocupado, rapaz, se eu chegar lá e não tiver sal, eu não tô levando sal, tá bem que eu não trouxe, porque o trem pesado só é sal, tem sal demais aí, então talvez que eu vim entrar, pois é, os bichos não acharam não, tá ali ainda, tá ali ainda, sim, como é que, é claro que tá aí, né? A Nhaíba, ninguém tirou, se tivesse tirado não tava nem aqui, pode tirar não, essa mata aqui, eu vou falar a verdade, rapaz, os caras fizeram uma abertura ali atrás dela, que eu fiquei muito triste, ó cara, e aí tá lá o eucalipto com a placa, dizendo, reserva legal, reserva legal, caramba senhor, como é que é proibido caçar, proibido tocar fogo, proibido desmatar, e tem um desmatamento daquele tamanho lá, hein? Me fala aí, isso é propina que rola por detrás desses caras aí, eu não vou generalizar, porque, tem muita gente séria, dentro do Ibama, dentro da polícia, tem muita gente séria, e aliás, tem muitos agentes do Ibama e da polícia que são inscritos no canal, 20 caçadores, salve pra você, meu parceiro, até acho que 4 mil, 5 mil inscritos, o YouTube me mandava a notificação de quem tava se inscrevendo, todo mundo, os perfis, assim, principal, ele me mostrava, agora não mostra mais não, mas esse povo tão aí, que eu vi ele chegando, então galera, eu sei que tem muita gente séria, dentro do órgão do Ibama, da polícia, tem, tem, que eu conheço muito policial, que são sérios, gente, de bem, o que acontece, mas tem uns picaretas, eu tenho certeza que aquela abertura que tá atrás dessa mata aqui, que é, numa reserva legal, não foi, não, não é legal não, aquele ali foi debaixo de propina, eu sei que foi, fiscal que aceitou, fez vista grossa pra aquele ali acontecer, é molecagem, moço, há uma mata dessa aqui, onde tem de tudo aqui dentro, os caras ficam desmatando, moço, não já tem tanta abertura aí, pra que que os caras vão inventar de desmatar uma mata dessa, e lá tão tirando é tudo, não vai ficar nem raiz, nem ramo, como diz a bíblia, porque eles vão meter milho e soja lá, pra ter certeza, porque lá tá, tiraram tudo, claro que não vai ser agora, né, mas a madeira que era o que eles queriam, levaram tudo, é terrível, pois é galera, meu saleiro que até agora não deu certo não, moraria mais pra frente, se vai prestar, eu tô desconfiado, tô achando, inclusive até deixar vocês aí falar nos comentários, o que vocês acham, eu vou fazer um bebedor bem aqui, eu vou botar um bebedor aqui, trazer um tambor de 50 litros, porque daqui pro rio dá 5 quilômetros, pro rio, entendeu, aí se eu fizer um bebedor aqui, eu acho que tem mais futuro, pode ser que esse negócio vai ser achado com mais facilidade, vai dar um trabalho, meu amigo, sagaz, viu, mas eu acho que eu vou fazer, pra fazer conteúdo aí, pros amigos aí, do canal 20 caçadores, eu tô vendo que o mato aqui em redor do saleiro, tá mexido, ó, tá bem mexido, ó, aqui ó, tá mexido, isso aqui não foi meu pai nem minha mãe não, isso aqui é caça, só que eles não tão roendo a tora ali ainda não, né, pelo menos tão andando aqui, né, já é alguma coisa, muito bom, bola pra frente, gostou do vídeo, se inscreve no canal, e aquele salve especial, pra você que tá chegando, forte abraço, tamo junto, até o próximo vídeo, galera,